Olá, eu sou Flávia Martins e essa é a minha tequinha 2023 que fiz com Araldite Massa e cola quente. A embalagem vazia de cola branca eu utilizei na base da boneca. É uma sugestão aí para reaproveitar essas embalagens. Também dá para colocar areia dentro da embalagem vazia e transformar a boneca em peso de porta. Eu utilizei o Araldite Massa na confecção do pingente, aí na pulseirinha da boneca, também para fazer os olhos. No caso dos olhinhos, depois eu apliquei a tinta spray cor preto para dar o acabamento ali e ficar na cor que eu precisava. Utilizei também outras colas, como por exemplo, a T6000, a cola de silicone, cola instantânea, porque são produtos maravilhosos. Eu super indico os produtos da Tecbond, porque o acabamento fica excelente, agiliza, facilita todo o trabalho artesanal. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!